Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos, Bruna Gomes e Bernardo Sousa, com a família e amigos no barco. Vejam o chefe Fernando a preparar o almoço. Mariana, bebe uma cervejinha. Bom dia, vim aqui comer uns cereais líquidos. Não estava com vontade de mastigar, então vou para cereal líquido. Bernardo Sousa encontra duas cereias a apanhar sol. Pausa para almoçar. Aqui as duas cereias a apanhar sol. Ei, ei. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades. E sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já. Tchau. Tchau, tchau.